Tem imagens aí, Júlio? Vai lá, Júlio. Olha aí, era 7h20 da manhã, o venezuelano foi deixar uma mulher em casa, no trabalho. Lá em cima do vídeo, você vai ver lá em cima do vídeo, lá em cima do vídeo, lá em cima do vídeo. Você vai ver, ele dobra numa esquina onde vem descendo dois, 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 dois infeliz, vem descendo. O venezuelano que foi identificado por Jean Carlos foi executado na manhã de hoje, deixa eu trazer Everton Corrêa, onde uma das linhas de investigação, pelo menos pra mim, eu olhando aí, eu já digo, mataram, mataram pra levar a moto. Vai! Os dois criminosos agiram muito rapidamente e estavam a pé aqui na rua Doutor Batista Lins, que fica no bairro de Jaguaribe. É também a rua da vítima, onde ela morava. Se trata de um venezuelano que não teve a idade revelada e apenas o nome, Jean Carlos. Ele vinha dessa rua aqui, que é uma das principais avenidas que ligam o bairro de Jaguaribe ao bairro do Rangel. Nesse ponto, ele entrou de volta pra casa depois de ter deixado a esposa no trabalho, mas não imaginava que iria ser surpreendido pelos criminosos. Essa é a rua por onde os criminosos fugiram. Nela, uma câmera de segurança registrou parte da ação criminosa. O venezuelano entra na rua por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã. E não demora pra perceber os criminosos que se colocaram na frente dele. Dali em diante, o ângulo da câmera não permite ver detalhes. Mas é possível perceber Jean tentando desviar e, pouco depois, dois homens na moto são vistos subindo a rua do vídeo. Eu creio que ele foi reagir. Aí, quando eu fui olhar na janela aqui no apartamento, quando eu vi, ele já vinha encambaleando com um tiro, caiu ali e ficou por ali mesmo. Mas eu creio que foi assalto também. Ele mora aqui pertinho de casa. E agora foi a óbito aí. Foi possível ouvir uma discussão? Eu escutei uma discussão. Como se fosse ele me impedindo de levar a moto, né? Aí, como hoje em dia a gente não pode reagir em nada, ele foi reagir e aconteceu isso com ele. E aqui tá um caso sério. Essa rua aqui tá muito desprezada pela segurança. Porque 15 dias desse aí, já levaram o carro do meu vizinho também, no mesmo lugar. A segurança aqui em Jaguaribe, em todo canto de uma pessoa, na verdade, tá um caso sério. Muita bandidagem tá solta. A gente tá precisando mais de segurança. E eu quero apelar mais um pouco aqui, porque os políticos deviam abrir mais os olhos pra quem tá precisando de segurança, a população. Porque a gente tá preso dentro de casa. A gente pode sair na rua porque tá com medo de assalto aí agora. Uma vida se foi. Segundo a família, Jean mora com a esposa, que é brasileira. Ele trabalhava como entregador por aplicativo. Eu havia chegado da caminhada, que eu faço caminhada todo dia pela manhã, com o meu cachorrinho. Aí quando eu fui entrando aí, escutei um tiro. Pá! E a menina do barraco aí de frente, chamando. Vocês aí, vocês aí. Eu olhei. Quando abri, ele tava aí deitado. Sangrando. Eu digo, e aí vamos ligar pro Samuel? Eu já liguei. Vamos ligar pro Samuel? Já liguei. Aí o Samuel demorou um pouco. Quando chegou, constatou o óbito. A PM esteve no local e a polícia civil também. A gente vai apurar melhor aí o fato, pra poder ajustar melhor aí alguma dinâmica, alguma motivação do crime. Quanto é que vale a vida, hein? Essa pergunta eu sempre vou fazer aqui. Quanto é que vale a sua vida? Quanto é que vale a sua motocicleta? Tem gente que não quer trabalhar, pagar uma parcelazinha pra ter a motocicleta que você tem, pra ter o carro que você tem. E que Deus te proteja pra tu não encontrar. Volta esse vídeo começo, Calim, por favor, aqui. Era 7h20 da manhã, um trabalhador de aplicativo, motoboy, venezuelano, foi deixar a mulher no trabalho, voltou pra casa. Que Deus te proteja, pra tu não dobrar numa esquina e não encontrar dois infelizes desse ali, ó. Poderia ser você dobrando aquela esquina lá em cima. Poderia ser você dobrando a esquina de casa aqui, ó. Que Deus te proteja, pra tu não dobre uma esquina e aconteça que apareça uma peça dessa daqui, ó. Aí eu lhe digo, tem pena de morte no Brasil? Tem sim. Não tem pras autoridades, mas tem pra quem, ó. Isso aqui foi pena de morte. Eu vou te matar pra levar a tua motocicleta. A pena de morte foi essa. Aqui tem pena de morte no Brasil. Ó, a tragédia familiar que...